Fala galera bruta! Bom dia, boa tarde, boa noite Tá começando mais um vídeo naquele estilo, hein? E hoje o vídeo vai começar de noite Vai, né? Galera do céu! Pescaria aqui em Pauliceia Primeira pescaria de 2024 A temporada tá começando hoje pra mim, né? Mas o mosquito já pescou aí Já tem vídeo de 2024 no canal dele Mas primeira pescaria de Pia Para 2024 E com surpresa, hein, galera? Acompanha essa pescaria porque deu bom, né? Deu bom, hoje foi bom Hoje foi um dia típico, galera Pensa num dia top, ó Vou dar um spoiler aqui Pia Para Piau Acompanha aí, galera, que é vídeo top, hein? Beleza? Já pega a sua pipoca Senta no seu sofá Porque tá começando mais um vídeo no canal Vitor Pesca e Lazer Tchau, obrigado! Aí, boa! Aí, garoto! Oi, pessoal! Pia Para Pia Para Pia Para Pia Para Boa Recolhe essa Tá longe, não, tá? Quer pia? Recolhe assim Só pingadinho lá Isso, pegadinho, pingadinho Aí, galera, saiu a primeira Falei pra vocês que esse pontinho aqui não... Não fala Acabei de soltar um caramulho Passa por baixo Que vocês trabalhem tranquilo Vou recolher, tá? O conservador Não precisa não Tá correndo pro meio, cara Pia Para Boa Pia Para Pequena não, Vitor Vem só a varinha Aí, pessoal Primeira Pia Para Do dia Pia Para Boa Deixa eu tirar Eu não admito que perdeu Aqui Trabalha ela aí, Vitor Aí, pessoal Hum, achou a pedra? Dá moleza Não, não é Dá moleza não Levanta a ponta da vara E deixa ela erguida Mosquito Dobre essa coisa aí Porque eu vou ter que ir lá pro bico Tá parindo Não, não é muito grande não Mas acho que dá medida É grande, cara Sai Puta na mão É nóis, Mosquito Primeira do ano, hein Toca aí, garotinho É nóis Primeira da medida Acabei de trocar o caramujinho, cara Coloquei um caramujinho novo Pega ela pra lá Aí, galera Primeira Pia Para Minha, hein De 2024 É isso aí, Vitor Olha, bonitona, hein Vitor, tá bonita, né Ó É isso aí Vamos fazer umas fotos dela, hein, Mosquito A primeira do ano Cê tá doido Nós queria trocar de ponta, hein Cê tá doido É mesmo, tô falando de trocar de ponta Vamos ficar por aqui Isso Deu não Deu não Trinta e oito Aí, pessoal Aí, galera Não deu, ó Vamos fazer a soltura dela É, trinta e oito Amarra E deu trinta e nove Mais ou menos É, trinta e nove Trinta e nove Fazer a medida Fazer a soltura dessa linda Pia Para aqui, ó Mas já animou a pescaria É, parecia grande Porque ela tá larga, né Pessoal Aí, galera Fazer a primeira soltura, hein Quero respirar Tomar um fôlego Esperar a onda passar, né Só tá querendo Vira ela de lado De lado, isso Deitada Põe ela panchada aí, ó Solta E foi Foi Olha Deu tchau, Vitor Olha lá Olha lá, pessoal Ela não tá acreditando Que ela foi solta É, galerinha É a primeira de 2024, hein Vamos trabalhar Vamos trabalhar Foi difícil, galera Não tá fácil, não Tá muita alga Muito trabalhoso o dia Mas é isso aí Vamos trabalhar Pra sair mais Aí, galerinha Ó Essa piapara aí Foi pegando o caramujo Nesse estilo aqui, ó Filetar, ó Você limpa a parte preta, ó Filézinho Não tem preguiça não, galera Ajeita Deixa num formato ideal Pra não rodar, ó Quadradinha Olha como é que fica Quadradinha aí, galera Ó Pra vocês verem Quadradinha Quadradinha Aí você coloca ali Um ou dois pedaços Encobri o anzol Olha na água Se tá girando E é isso aí, ó Dia bastante difícil Igual hoje Tá bastante alga Na ponta da linha A diferença Qualquer detalhe Faz muita diferença Aqui na pescaria Então Já tá tendo alga E se a isca Ficar girando Aí dificulta mais Ainda a pescaria Beleza? Bom, eu isco Dessa forma aqui, galera Ó Acompanha aí, ó Eu costumo pegar Um pedaço menor Primeiro Um pedaço mais Quadradinho assim, ó Pra por lá atrás Pego bem no meio aqui, ó Ó Aí eu volto aqui, ó Passo aqui na linha Entendeu? Aí você pega um mais caprichoso Assim, ó Aí você vem na pontinha Aqui, ó Ó Passa na pontinha Gira ele E volta aqui Isso, ó Ó Ó Aí esse daqui de trás Você volta Volta aqui Aí você Você gira ele Pra ele ficar meio igual Temer dele aqui É emoção É emoção Saiu a primeira aí, galera Aí, ó Olha que bonito Ó A isquinha Ó Um azolzinho escondido ali, ó E desse jeito Ele não gira também, né? E aí Tchau, obrigado É Bora lá, massa Uma das iscas Que a gente tá usando aqui hoje, ó Caranguejo Isso é fêmea, mosquito? Isso é macho Macho, né? A fêmea tem essa parte aqui Mais larga, né? Nossa Capa maior É, ó Mas, ó Olha que caranguejão bonito Vermelho É isso aí, ó Vamos trocar aqui Colocar ele pra Pra trabalhar Caranguejo, caramujo e bigato E rodando na massinha E no milho Beleza? É isso aí A vara no balancinho Como sempre Como vocês acompanham As nossas pescarias de piapara aí Nós pesca aqui na modalidade Aqui a vara de espera No balancinho Pegou? Ó, Vitor Você é amarelinho, você fala É amarelinho Tá tremendo bastante, né? É Aí, pessoal Primeiro na rodadinha, hein? Na rodadinha A rodadinha ajuda, né? É, outra técnica boa também A gente explica como é que faz aí, né, Vitor? Isso Depois você vai falar um vídeo explicando Sim, vamos Vamos Aí pra gente postar aí Galera, eu toda pescaria minha Eu sempre gostei de Deixar uma vara armada aí Fora que a pescaria na rodadinha É mais emocionante, né? Sim, com certeza Pegar uma piapara aí Ó, ó Você viu? Um amarelinho desse Um louco, cara Piau três pintas bonito, cara Aí, ó Olha lá, galera Ó, no bigato, cara Aí, ó Porque a pingadinha Ela sai procurando o peixe, né? Exatamente A espera tá parada Aí, ó Que piau bonito Três pintas bonito Aí, ó No bigato É uma das iscas também Que a gente sempre tá trazendo E dando resultado Exatamente Aí, galera Top, 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 cara Olha que piauzão Tira uma foto aqui Aí, galera, ó Saiu um mês Um mês pra passar Ó, piau três pintas Tá saindo na rodada, cara No bigato, hein? Olha que piauzão Tá saindo na rodada, cara Não, mas puxou Puxou? Opa Tô falando pra você Que puxou, pé? Piau, viu? Nossa, tá saindo piau Hoje na rodadinha Aí, galera Na rodadinha Eu falo pra vocês Insiste na rodadinha Quer o coador? Consegue? Pega ele por baixo Piau bonito, cara E a varinha do Rossi, ó Ei, Rossi Tô esperando a minha, hein, doido Rapaz Top, top, doido Cê tá doido O rei da pingadinha aqui, Rossi Eu não posso passar vergonha Olha o tamanho desse piau, pessoal Rapaz Do céu, galera Do céu Hoje, hein Tá prometendo aqui, hein E aqui eu perdi na bolinha Só que, ó Mordeu o milho também, ó Aqui eu perdi na bolinha Puxou na bolinha Só que enroscou a chumbada Aí, Rossi Cê falou que gosta de piau, ó Aí, Rossi, ó Aí, Rossi, ó Na varinha sua, ó Top, top, hein, galera Mais um piau na rodadinha Daqui a pouco, galera Nós vamos falar sobre a rodadinha Vou falar umas dicas aí Que a gente costuma fazer Nas nossas pescarias aqui E tem dado resultado Pescaria de dia difícil Mais um peixinho na rodadinha Eu tô aprendendo aí O Vitor já é o mestre Nada, cê tá doido É o rei da rodadinha Cada dia mais aprendendo É isso aí Vamos lá, vamos O Vitor já é o rei da rodadinha Minha capaia na bolsa Opa, opa Agora a feridinha Dá linha Ó, outro piau Piau Eita, tomando linha Tá tomando linha Opa Opa, posso salvar Tomando linha Olha aí agora, hein Tá Tomando linha, cara Você é piapara Eu já estou com o plano Piau grande, cara Tomando linha, cara Pia para Pia para Pia para Pode erguer esse cevador Ergue o cevador É piapara Ela foi ver Que ela tava pega agora Pia para Não, piauzão grande, cara Pode coar Pode coar Pode coar Pode coar Joga, joga para dentro Pai, olha o tamanho desse piau Pessoal Vê que você falou que tem uns grandes, né? É, eu falei que você tem uns Um tamanho Aí, pode tirar Não é só no São Francisco, não Aqui também tem Aqui também tem, amigo Olha isso, pessoal Você tá doido Que cepa É uma piapara mesmo Olha o tamanho Galera do céu Olha o tamanho desse piau Que eu acabei de pegar, galera Não, dá uma olhada nisso aí Isso Olha Nossa, na rodadinha é gostoso demais Olha o tamanho do piau Olha, quase dois palmos de piau, cara Você falou que é uma piapara Não, eu falei que começou a tomar linha Eu falei, rapaz, é Olha que bonito, galera Piauzão na bolinha, cara Na bolinha, ó Na bolinha Vamos mostrar Mostra aí, Mosquito Aquela bolinha que eu falei A que a gente faz com... Galera, ó Vou deixar na descrição aí A receita dessa bolinha aí Bolinha pegadeira de piapara e piau, ó Aí, ó Piaapara e piau Você tá doido É isso aí, galera Acompanha aí Acompanha aí que... Só começou Agora a tarde tá ficando bom, hein Na rodadinha, né? Beleza? Acompanha aí, galera Galerinha Nós estamos pescando aqui Na... Na rodadinha Estamos usando aqui, ó O milhinho Aí eu tô colocando, ó Um milho Um milhozinho Em um chicote E intercalando um bigato E uma bolinha no outro Tá o chicote duplo, tá? Uma varinha Concept Da Marulha Varinha de 90 reais Uma varinha... Uma varinha não é muito cara, não, galera, ó É... É... Uma V10 Da... Não, da... Marina Sport Marina Sport A linha 018 Putfilamento Fluorcarbo 031 Chicote, tá? Anzolzinho número 10 Marulcego Uma chumbadinha de acordo com a correnteza aí Beleza? 15 gramas É 20 gramas Estamos pescando com 20 gramas Tem gente que faz a tal escorregadinha Pingadinha Eu gosto de colocar um chumbo mais... Um pouco mais pesado, galera Pra poder fazer as pingadas um pouco mais curtas, né? Se você colocar um mais leve Você vai fazer uma pingada mais longa Então, ó Bateu Bateu no fundo do rio Você vai sentir lá na ponteira da vara, ó Bateu no fundo do rio Você dá um toquinho Sente o rio E deixa descer, ó Não bateu Hum... Aí, ó Já bateu o peixe, hein? Mas ele escapou Não bateu o peixe Você dá uma erguidinha Descarrega de novo Até bater no fundo de novo Bateu no fundo Aí, galera Tá ao vivo? Ah, escapou, cara Escapou, galera Escapou Tá pegando um atrás da outra Escapou Mas faz parte Mas é basicamente isso aí Bateu no fundo Desce Acompanhando a ponta da vara Não bateu o peixe Levanta E descarrega de novo Assim você vai pingando Até onde você vai sentindo O chumbo bater no chão Não tem segredo Tá, pumba, velho Pegou? Tô Aí, galera, ó Musquitos com uma aqui Minha vara... Vai, vai, vai Aê, Vitor Cadê um, duas, duas Tá aí, velho Vamos lá, galera Vai Aê, Musquitos Que top, cara Tá tomadinha, tá tomadinha Tá tomadinha Tá grande? Tá tomadinha